Portanto, conhecemos nosso inimigo por seus ataques. Talvez você não tenha entendido isso corretamente, da forma como eu disse. Nós conhecemos o nosso inimigo. Quando qualquer um, qualquer espírito, qualquer pessoa, tenta discordar da palavra de Deus. Lembre-se, esse é o seu inimigo. Esse é o seu inimigo. Conhecemos seu antigo ataque. Foi esse quem derrubou a raça humana. E é dessa maneira que ele a derruba ainda hoje. E é dessa maneira que ele afasta você de Deus. É ao descrever em sua palavra. É a única maneira de você poder permanecer em comunhão com Deus. E falar com ele no frescor da noite. É permanecer fortificado na palavra. De ambos os lados. Deixe a cortina da palavra de Deus envolver você todo. E você ser uma gota bem no meio dela. Isso mesmo. Então você está fortificado. Glória.